Um passeio diferente e divertido para crianças do Lar Batista Janel Doyle, na tarde desta quarta, 7 de julho, em um shopping na zona centro-sul de Manaus. O passeio, que teve direito a patinação no gelo e sorvete, foi realizado através de uma parceria do Lar, que cuida de crianças abandonadas, com a Biribá Produções. Eles já foram na pista, brincaram, caíram, levantaram, saíram gelados de lá, mas adoraram como sempre as crianças. É um prazer sempre fazer isso para a gente, fazer uma pequena parte que a Biribá contribui com a sociedade. Faz parte da programação de férias das crianças, que a gente está procurando os passeios onde a gente possa levá-los para que eles tenham o direito de curtir tudo o que as crianças gostam. Para terminar, as crianças curtiram a visita a um parque temático de dinossauros. Aplausos